Hoje é o próximo vídeo, agora precisamos de mais coisa de massinha, hoje a gente vai fazer comidinha de massinha, então precisamos de massinha verde, massinha roxa, massinha rosa, massinha azul, e as coisas de massinha, tem aqui dentro também um morceguinho de brinquedo e uma panelinha, ó, primeiro usamos a panelinha e depois usamos muitas bolinhas de massinha, agora é hora de abrir a massinha rosa, mando, ó, deixa eu ver, deixa eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, falta 8, 9, 10, falta mais 3 bolinhas para mim, 1, 2 e 3, 3 bolinhas, pode ser de maior ou pequeno, tá, não precisa, não precisa misturar, tá, agora é a massinha azul, temos que fazer 10 bolinhas também, 10 bolinhas, tá bom? ó, já estou fazendo as 9, agora é a 10, agora é a 10, agora é a 10, agora guarda de novo, né, guarda para não endurecer a massinha, ó, vai ficar assim, ó, tá assim, agora é a massinha verde, que é a última, é verde, a inglês é green, ó, pink, purple, blue e green, ó, é green, eu sei muito bem inglês, ó, deixa eu ver agora, ó, pode ser, ó, que grandona essa bola, pode fazer grande e pequena, e mede também, já terminei tudo, ó, já terminei tudo, agora vamos por todas as bolinhas aqui, ó, quantas bolas, agora vamos separar, blue, 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 blue PORPO, 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 PORPO e PORPO. Nossa, tá doendo meu dedo. Um, dois. A gente tem que juntar tudo, hein? Bem amassado. Tronto, tá? É tudo. Não misturar, tá? Não misturar. Faz uma bola grande, grande, grande. Ó, a Pink. A Pink é mais bonitinha, né? Ela foge que foge. Ó, ela fugiu. Viu? Ela fugiu. A Pink fugiu. E agora o Blue, que é a minha cor favorita. Dá pra fazer um quadro. Um quadro, um padrinho. Ó, se for assim, ó. É uma coisa de sapato. Ó. Ó. Legal. Dá pra fazer muitas coisas com uma asinha. Ó, não posso perder tempo. Agora, com a asa do morceguinho, eu vou cortar. De novo, só a roxa. Só pra testar, tá, pessoal? Ó, agora, põe um dinossauro. Na verdade, essa comida vai ser biscoito. Vai ser biscoito de dinossauro. Na verdade, esquece de dizer. Sobra um. Aí, vai ser dois, tá? Aí, você pega outra massinha pra fazer um, tá? Ó, eu vou fazer o verde nas folhas. Assim. E eu vou escolher a poupa ou o tronco. Porque não tem marrom, né, gente? A gente tira todos, todos mesmo. E põe na caixinha. Depois, quando terminar, aí você tampa. A gente não vai precisar mais. Né, gente? A gente tem que ser sempre cuidadoso com as massinhas. Senão, ela logo endurece. No próximo vídeo, eu vou ensinar vocês a fazer massinha. O próximo vídeo. E agora, eu vou mostrar pra vocês como que ficou. Ó, o ave ficou... Opa, deixa eu ver. Opa, deixa eu ver. Com esse azul, esse roxo, esse rosa, esse verde e esse depois de novo, ó. Ó, desse de novo, ó. É... Purple. Que é roxo. Ó, esse não precisou mais do início. Mas eu pensei que é usado. Se você gostou do vídeo, dá um like e se inscreva no nosso canal. Adeus.